Nada, nada aqui, só pego em. Só pego em 50, aí eu vou avançar fundo. Pravar do meio. Vai ficar na azul, azul um. Tô marcando o outro. Tem a flash na azul, tá ele? Peguei, só um, só um. Varanda, varanda tem. Vai a mira comigo, Caen? Vai a mira comigo. 2, 2, 2 passando. Mais dois. Mais um. Quase, quase CT. Tô comendo com você, Caen. Saída. Linda, linda, linda. Que passa, irmão? Cuidado ali nessa trocação da base. Tinha morrido dois só. É um 8, 2. Um 8, 2 meio forte, velho. Eu vou... Molotovar o fundo e vou dominar, tá? Não, pode ficar no meio, não. Eu tenho dois flash, mas eu continuo ficar no plus depois. Pode ficar no meio, não. Tem uma flash só, Caen. Eu vi um scout, vou ficar no meio. Vou pressionar embaixo depois que qualquer coisa. Acho que eles forçaram, viu? Nada fundo. Pode passar a varanda, tá? Tá, eu tô base CT marcando varanda. Pode desmocar. Tem flash atrás de você, né? Esperar um pouco mais, Caen. Deixa o meio pra dominar. Um fundo. Tá, tá, relaxa. Acho que deu pezinho aqui no fundo, viu? Tá bom. Deve ser dois fundos. Um esquina. Varanda. Segurando, segura na base. Zec, varanda? Aham, Zec, varanda. Tô quebrando a B, Vina. Fonguei. Nada a B. Varanda, varanda, varanda. Tem flash atrás de mim, flash atrás de mim. Dois, dois ou três bases. Dois ou três bases. Matei dois, né? Varanda, varanda. Caiu CT, caiu CT. Caiu CT. É, ele marcou fundo. Tomou pra cima. M4 base, M4 base. Fonguei. Pra esquerda. Ah, esses caras demoraram pra comer, velho. Vou ouvir, né? Vou ouvir, não. Toma. Tô louco. Era forçado? Era forçado. Era forçado, era forçado. Me dá essa FAMOS, KN? Me dá essa FAMOS? Vou de TEC9 aqui, tá? Vou nem smokear o meio. Tem uma flash em baixo pra você entrar. Tá bom. Não vi nada no meio, vou jogar escurobaixo, família. Fazer a gamete, tá bem lá. Me viu, me viu, tô no escurobaixo. Tô ajustando esquina agora. Eu quero ganhar esquina. Não vi nada esquina, não vi nada escurobaixo. Nada pro fundo. Tem mais, tem mais um. 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 Mais um. Pode, pode. Pode ter escurobaixo que entrar no meio. Escurobaixo é meu. Dois, dois, TR. Mais um. Eu vou, viu? Ai, Gordino. Era mais aquizinha pra B. Mano, era 3 AK, né? 3 AK, sério? 3 AK sem colete. Ó tio. Ó Jaca, dá o tiro do fundo aí, Jaca. Valeu. Você vai varando então? Eu dou o tiro e volta? Pode ser, eu vou dar pé aqui. Tá. Eu vou dar pé pra você. Não, não, não. Vamos segurar a smoke B. Ó, meio rápido. Meio rápido e dois TR. Tem. É dois TR, é dois TR. Nada aqui. Shift, não shift. Pode ter que passar direita, mas vamos no fundo. A gente tá avançando B. A gente tá avançando B. Fui aqui na boca, morreu. Voltei. 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 Tem meio, tem meio, tem meio. Não é no split B. Vamo batar meio. Fica a varanda. Fica a varanda aí. Vinal, segurou essas flash pra mim. Tem flash? Tem. Depois da molotov? Aham. Vou varar o meio, Caio. Vamo agar. Paguei. Não vi nada aqui. Duas flash lá. Vou olhar fundo agora. Fundo, fundo na boca lá. Vem quebrou no meio, vindo comigo. Eu vou passar varanda também. Nada meio, não vi. Pode ter um escuro baixo. Não vou agarrar B. Tô bem. Tô mirando esse pro baixo. Escuro baixo não vi nada. Tô voltando aqui. Tem um flash pro fundo, Jac. Fundo na boca, peguei um. Bangar um aí. Bangar atrás de C. Passou, passou. Baguei rampa. Vou bugar atrás. Baguei atrás. Tô gravado, tô gravado. Falei rampa. Mais um rampa. Uuuu. Boa. Boa. Boa, guys. Ai.